Virgem, sejam muito bem-vindos à sua leitura de tarô. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Aqui quem fala é a Lívia. Meu nome é Lívia Albarello, sou terapeuta integrativa, taróloga, e convido você, pessoa da Constelação de Virgem, a participar da sua leitura. A leitura é geral, coletiva e atemporal. Ah, e lá vem a Lívia repetir isso. É, gente, tem que repetir a cada leitura, porque sempre vai ter alguém chegando aqui no canal. E mesmo quem já está acostumado a assistir as leituras, às vezes não entende que a leitura coletiva nem sempre é pra gente, a leitura coletiva nem sempre é inteira pra gente, às vezes a nossa equipe espiritual usa a leitura pra entregar o nosso recado em um trecho. Então, veja o que é pra você, se não for, libera. Te convido a assistir as outras leituras dos outros signos fortes que você tenha no mapa. Sol, Lua, Ascendente, Marte, Vênus. Pode ser que tenha um recadinho lá pra você. Então, vamos começar aqui. Virgem, se você quiser pegar a sua água, a minha já está aqui, a água vai receber a energia dos cristais reiki. No final da leitura é só você consumir. Então, eu vou iniciar pedindo que seja mostrado aqui a sua energia atual. Qual é a energia do momento? Virgem está vibrando em qual energia no momento? Dois de espadas? Está em um conflito. Virgem, clarifique-se dois de espadas. Que situação é essa? O cavaleiro de espadas. Qual o obstáculo que virgem enfrenta ou enfrentou? Porque a leitura é atemporal. Qual o obstáculo nessa situação? Quatro de espadas, nove de ouros. O obstáculo. Está com... 3 de espadas no fundo do deck, 2 de paus. 3 de ouros, 4 de ouros. Virgem, em que setor da sua vida você teve que lidar com uma pessoa ou um grupo que te colocou em um período que parecia ser de escolhas, mas isso era uma ilusão. Nunca houve a possibilidade de escolha. Os sete de copas podem ter feito você acreditar que sim, mas não era bem assim. Os sete de copas vem aqui falando de engano, até porque houve uma traição nessa situação. E não necessariamente a gente está falando, virgem, do setor de relacionamentos afetivos, não. Houve uma traição. Essa traição provocou uma estagnação na sua vida. E aí vem a carta do louco aqui na posição de invertida. Então a gente consegue entender aqui que foi alguém com quem você já teve uma certa cautela. É como se você, virgem, já tivesse percebido que talvez não pudesse confiar nessa pessoa. Só que também é como se você não tivesse ouvido a sua intuição. A carta do louco... Quando ela vem assim... Invertida, né? Ela fala de uma pessoa irresponsável. Uma pessoa que talvez pudesse estar um pouco perdida. Uma pessoa que não teve responsabilidade. E essa carta do nove de ouros... Ela vem na posição de obstáculo. Falando de uma falta de estabilidade nessa situação. Dentro dessa família, entre esse casal. Aqui só confirma o nove de ouros na posição de obstáculo. Que era uma pessoa imatura. E mais. Porque aqui a gente pode estar falando de alguém que é... Ou naquela ocasião foi corrupto ou corrupta. Dependendo da situação e do setor que você trouxe aqui pra mesa. Se é setor profissional, financeiro, comercial. Então, da mesma forma, a pessoa te colocou em conflitos e não teve responsabilidade. Agora, isso aqui você vai ter que encaixar. Porque pode estar falando de um golpe no setor financeiro. O nove de ouros invertido já fala sobre isso também. Se é setor financeiro que você trouxe aqui. Uma fase de dificuldades, escassez. Um período que pra você pode representar... Um período que foi de fracassos. Isso é do seu ponto de vista. Saiba, não foi um período de fracassos. Foi um período de corrupção, roubos e perdas. Só que talvez você não estivesse enxergando tudo isso. E a leitura vem mostrando aqui... Essa situação que paralisou a sua vida. E pra muitos, a vida ainda está paralisada. Pra muitos aqui, a vida ainda está paralisada. No oculto, virgem, tem mais uma pessoa envolvida. Se é relacionamento afetivo que você trouxe aqui. Veja que veio o três de espadas. O dois de paus representando essa situação parada. Falta de movimento. Falta de motivação por parte dessa pessoa. E vem aqui um apego muito grande da pessoa em questão. Em uma terceira energia. Então, se é relacionamento afetivo. A gente pode estar falando de um triângulo amoroso. Lívia é outro setor. Tem um apego da pessoa que você trouxe aqui pra mesa. A essa terceira energia. Então, se é um sócio. Por exemplo. Pode estar dando muito ouvidos pra uma pessoa da família dele. Pra um amigo. Pode ter realmente uma terceira pessoa envolvida aqui na sociedade. Levando a pessoa a fazer isso. Se é família. Um exemplo. Uma das pessoas da família dando muita atenção. Muito ouvido pra alguém que tá de fora. Dando palpite. E aí com esse três de espadas aqui. A gente já vê que a pessoa não é honesta. E tá influenciando alguém da sua família. Então, por isso que tem que encaixar aqui. Só que tem uma terceira energia aqui influenciando. Influenciando diretamente a forma. Na forma como essa pessoa age com você. Você já tinha percebido isso? Então, fica de olho. Seja qual for o setor que você trouxe. Aqui pra mesa. A carta do cavaleiro de espadas. Ela vem com aspectos de invertida. Pra muitos, gente. Esse conflito no qual te colocaram aqui. Se refletiu do emocional. Do emocional e do mental. Para o corpo físico. E a carta do cavaleiro de espadas. Invertida. Pra alguns, pode estar representando. Uma demora. Nessa recuperação. Inflamações pelo corpo. Pequenas lesões. Problemas inflamatórios. Respiratórios. Alergias pelo corpo. Queda de cabelo. Isso tudo é reflexo. Do mental. Abalado. E do emocional. Mexido. Olha aqui as águas. Então, pra alguns pode ser isso. A leitura é coletiva. E aí, você. Só confirmando o resto da informação que foi passada aqui. O cavaleiro de espadas também fala de uma pessoa que age de forma muito impulsiva. Que age de forma muito impensada. E a impulsividade dessa pessoa atrapalhando o seu progresso. Isso vai fazer mais sentido pra você do que pra mim. Porque pra cada um vai ser uma coisa. Pra cada um atrapalha de um jeito. A carta do quatro de espadas. Ela vem clarificando a carta que veio como obstáculo. E ela mostra aqui a falta de cuidado muitas vezes que você teve com você mesmo, virgem. Seja por trabalhar demais. Seja por colocar as prioridades dessa pessoa à frente das suas. Seja por se cobrar demais. A carta do quatro de espadas invertida fala também das preocupações em que essa pessoa te colocou. Já que ela agia de forma impensada. Então, age com imaturidade, com imprudência e responsabilidade. E depois você é quem paga o pato. Isso que está mostrando aqui. E ainda paralisa a sua vida. E ainda por cima, paralisa a sua vida, né? Porque esse dois de paus aqui é como se você quisesse se movimentar. Só que pra muitos, até a própria saúde física impede que você faça alguma coisa no momento. E no oculto, né? Essa terceira energia age. Ou essa pessoa no oculto. A carta do quatro de espadas invertida fala que essa pessoa conseguiu abalar a imagem que virgem tem de si mesmo. De si mesma. Mexeu na sua autoestima. Te colocou em conflito mesmo. Por isso que a gente abre o jogo com dois de espadas. Seja um amigo, um sócio, uma pessoa da família. Só que o quatro de espadas também fala de ruptura. E a gente vai entender o que que é. Vocês viram, né? A carta da morte querendo ficar aqui no fundo. Vamos lá. Se tiver que vir pra mesa, ela vem. O que virgem pode esperar dessa situação daqui pra frente? Isso tudo que tá sendo mostrado aqui, virgem, pra algumas pessoas serve como confirmação. Tá? De que a leitura é pra pessoa ou não. Então, vamos lá, entender. Virgem, se você quiser falar comigo, me chama no WhatsApp que tá na descrição do vídeo. E tá também aqui na página principal do canal, lá abaixo da minha foto. WhatsApp, me chama. Tá? Se você quiser saber sobre as leituras. São várias opções de período. A partir de 20 minutos. Agora, a partir de 15 minutos. Porque eu coloquei a opção de três perguntas, tá? Se você tiver interesse. Três perguntas. Cinco minutos pra cada pergunta. Leitura individual, particular. Tá? Como as pessoas estavam pedindo por pergunta, por pergunta. Eu tô fazendo uma experiência. Vamos ver. O pessoal tá gostando. Três perguntas. Ou 15 minutos. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. O que você pode esperar dessa situação? Ou dessa pessoa? Desse grupo? Daqui pra frente, virgem. Bom. Um ciclo se encerra aqui. Na verdade, o as de ouros vem falando do novo ciclo. O que traz esse novo ciclo? É, já é... Aqui é o seguinte. O ciclo se encerra. Por quê? Já tá na hora de encerrar. E agora começa uma nova fase pra você. E a gente já vai entender o que é. Porque o as de ouros fala... De estabilidade. O as de ouros fala de segurança. E o as de ouros fala de frutificação. O as de ouros fala de força de vontade. De dinamismo. Vontade de fazer as coisas. De fazer e acontecer mesmo. E a gente consegue entender aqui que é por quê, virgem. Você vai largar um peso aí. O que virgem deixa pra trás aqui nessa situação? A carta do mago. O que virgem deixa pra trás? Virgem. O que você deixa pra trás? Uma pessoa, um grupo, uma situação muito problemática. A carta do mago. Ela veio invertida. Fala. O mago, ele é o ilusionista. Eu sempre falo isso. É o ilusionista. Ou seja. Tudo que a gente viu lá desde o início. Essa pessoa que criou ilusões na sua vida. Que te colocou em uma situação difícil. Uma pessoa que foi enganosa com você. E que sempre se mostrava. Olha, parada. Lembra que a gente falou? Que não estava disposta a fazer diferente na sua vida, virgem. Uma situação que não tinha bases sólidas e firmes. A carta da torre. Então, você deixa essa situação pra trás. A torre fala de rompimentos também. Porque com essa carta do mago invertida. Que é como se você reconhecesse. Pra muitos aqui, você reconhece. Que você fez uma escolha errada no passado. A escolha de permanecer ao lado de alguém ou em uma situação, em uma vaga de emprego, em um cargo, em uma casa, um local, em contato com alguém, dentro de uma família. Você percebe isso aqui. Você percebe isso aqui. Por quê? Porque de lá só vem mais do mesmo. A carta do mago fala de você desperdiçando o seu tempo, suas habilidades, seus recursos com alguém que claramente não valeu a pena. Uma pessoa que sempre se colocou de forma muito parada e travada quando era pra fazer alguma coisa que trouxesse progresso pra essa sociedade, pra essa empresa, pra família, para o casal. Então, a carta do mago fala dessa questão de manipulação, falta de atitude. E é isso que você deixa pra trás. E a carta do rei de espadas só vem confirmando. Porque o rei de espadas veio invertido. É o rei da manipulação. Então, é como se você estivesse falando com alguém que tinha muita lábia, lidando com alguém que tinha muita lábia, virgem. Mas fazia muito pouco. Pela relação, pela família. Qual o setor que você trouxe aqui pra mesa? É isso que fica pra trás. Por que virgem deixa pra trás essa situação? O que que funciona como um gatilho pra que virgem deixe pra trás essa situação? Justamente o que tá sendo mostrado até aqui, até agora, virgem. Uma tristeza, um desgosto, arrependimento por ter depositado expectativas em cima de alguém que não correspondeu a essa sua confiança. Então, é a falta de estrutura, é a falta de apoio, as mentiras que envolveram essa situação, a carta do diabo, a manipulação, a carta do diabo, as traições. É isso. Não é uma coisa que faz você seguir adiante. São várias pequenas coisas. Várias pequenas coisas. E tudo isso é como se fosse se acumulando. E olha aqui o dois de ouros e você tentando se equilibrar. Tentando equilibrar essas situações. Até que você, virgem, olha aqui. O momento do eremita. A sabedoria, a inteligência, a maturidade. É como se você percebesse que não preciso equilibrar nada disso. Eu não preciso. E você solta. É isso que muda. Então, entenda que, para muitos, a torre aqui não representa o fim de uma relação, de uma sociedade, amizade. É o fim de um período. De um ciclo pesado onde você carregava peso que não deveria carregar. Então, para muitos, aqui, se a gente está falando de um relacionamento, não vai terminar o relacionamento. Vai continuar. Só que agora, cada um carrega o seu peso. Não vou mais carregar por todos. É uma família? A mesma coisa. Sociedade? É colega de trabalho? Que você trouxe aqui para a mesa? Entendeu? Não é que vai, para muitos, aqui pode ser, com a carta da torre, que você finalize um relacionamento, se afaste de uma vez, ou já se afastou. A leitura é atemporal. Mas tem gente que vai continuar dentro da mesma relação. Só que agora, eu ressignifiquei. Aqui é o momento do eremita, ó. Então, eu não vou mais ficar aqui, me arrependendo do que nem é culpa minha. Achando que eu poderia ter feito mais. Agora, eu tenho consciência. Olha aqui a iluminação. Eu tenho consciência de que eu fiz o melhor que eu pude até aqui. Eu tenho consciência da estrutura que eu trouxe para essa família, para esse grupo, para essa relação. Eu tenho consciência de que, se existiu alguma coisa aqui, foi graças a mim. Por quê? Eu estava fazendo por mim, pelos outros. E agora chega. Aqui mostra você, virgem, agindo de uma forma totalmente diferente. Indo atrás dos seus interesses. Tem virgem aqui que vai focar no trabalho. Então, para cada um é uma coisa. Eu vou pegar mais algumas cartas para aconselhamento, para as considerações finais. Eu vou embaralhar, por isso que eu não aceitei. Virgem, eu vou fazer um ritual de limpeza para retirada de seres errantes, de obsessores e um tratamento reiki com 15 sessões. As sessões são no período da noite, às 11 horas da noite, de segunda e quinta. Então, se você tiver interesse, por quê? O valor é um valor reduzido, preço popular, justamente para quem não tem condições de pagar o valor de tabela dos tratamentos. Começa agora no início de novembro e vai até dia 23 de dezembro esse tratamento. Toda segunda e quinta tem aplicação de reiki, às 10 ou às 11. Você escolhe. Então, se você tiver interesse em participar, me chama no WhatsApp e eu te explico como funciona. É justamente para que vocês entrem o ano com o pé direito, livre de energias pesadas, assim. Livre de energias pesadas, com o pé direito, com o corpo desinflamado. O reiki é para desinflamar o corpo, harmonizar os chakras. Então, se quiser, me avisa, ainda tem vaga em aberto, tá? A princípio eu tinha colocado que amanhã seria o último dia, mas enquanto tiver vaga, eu vou manter em aberto, tá? Então, aproveita se você quiser participar, porque o número de vagas é limitado. E o valor referente, vou aceitar, são muitas, mas são essas. Referente ao valor, como que funciona? R$ 250,00 ou duas parcelas de R$ 125,00, tá? Pela limpeza energética e espiritual, mais o tratamento reiki com 15 sessões. Tá? Um valor que vale muito a pena. E o pagamento ainda é facilitado, porque pode ser parcelado, dividido, então, em duas vezes, duas de R$ 125,00, no Pix. Não precisa de cartão de crédito. Se você tiver interesse, tá? Muitas pessoas tinham pedido para eu fazer esse tratamento de novo, com valor em conta, valor reduzido. Então, aí, agora eu estou colocando essa oportunidade. Me chama e eu te explico melhor como funciona. Aqui, virgem, você está em conexão direta com a sua espiritualidade. Sua equipe espiritual, ancestrais, mentores. E pede para que você continue assim. Por quê? É através dessa conexão que você está atraindo o seu 10 de copas. 10 de copas é esse 10 de ouros aqui para alguns. É a tranquilidade, é a paz, a harmonia na sua vida. Você atravessa um portal. E é após um período de cura. Para muitos, ainda está terminando esse processo. E todo tipo de insatisfação. Veja bem. Ai, vou entrar num mundo de fantasia. Vou olhar aqui com óculos cor-de-rosa. Não é isso. Todo tipo de insatisfação relacionado a essa situação aqui, ó. A essa situação fica para trás. Esse assunto que você trouxe aqui para a mesa. Tá? É a justiça divina, a torre, agindo, te liberando aqui. Então, o conselho, qual que é? Continua conectado à sua espiritualidade. Conectada. Porque é eles quem vão trazer o direcionamento para você. Tá bom? Virgem, já sabe. Se quiser falar comigo, me chama no WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Agradeço a curtida no vídeo. Agradeço a inscrição no canal. Muito obrigada. Bom fim de semana. Se colocou a água para receber a energia rica, agora é só tomar. Até a próxima leitura, Virgem.